Comigo, olho no olho, ronda na tela. Policiais militares da Rádio Patrulha apreenderam embalagens contendo cocaína e maconha no bairro 18 do Forte, em Aracaju. A equipe suspeitou de um veículo que transitava na referida localidade e resolveu abordá-lo. No interior do carro, os policiais encontraram embalagens com substâncias semelhantes a cocaína e maconha. Após o flagrante, o condutor foi acompanhado até a sua residência para confirmar sua identidade. O suspeito e os entorpecentes foram encaminhados à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.